Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me ergas para vencer Senhor de tudo em mim Só ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha fé Só ouço a tua voz 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 Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Amém Muda a minham Muda a minha Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Fala pro teu irmão que está do seu lado Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo Faça a diferença, querido Aleluia Aplausos Aplausos